Olá pessoal, meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver o processo de gastrolação. Bem, o que a gente viu até agora é que a partir da formação dos gametas, esses gametas masculino e feminino, espermatozoide e ovócito, eles vão se encontrar, vão se fundir através do processo de fecundação, dando origem a um ovo ou zigoto, que é uma única célula diploide. Esse ovo ou zigoto, ele vai começar a sofrer um processo de divisão celular por mitose, que é um processo conhecido como clivagem, isso vai fazer com que essa célula ovo se transforme numa estrutura multicelular e através do processo de clivagem a gente vai originar uma nova estrutura chamada de blástula ou no caso do ser humano de blastocisto. Esse blastocisto, por sua vez, ao chegar na cavidade uterina, ele vai começar a interagir com o endométrio para poder se implantar e fazer o processo de implantação. Durante o processo de implantação, esse blastocisto, ele vai sofrer algumas mudanças, de modo que as camadas celulares, o trofoblasto, que é o que limita essa esfera e a massa celular interna, conhecida como embrioblasto, vão se diferenciar em outros tipos celulares e, no caso, o embrioblasto, ele vai se transformar num embrião bilaminar formado por hipoblasto e epiblasto. Esse blastocisto, ele agora, formado por um embrião bilaminar, ele vai passar pelo processo de gastrulação e vai originar um embrião trilaminar, dando origem agora a uma fase conhecida como gástrola. No ser humano, esse processo de gastrulação, ele vai ocorrer na terceira semana de desenvolvimento embrionário. Então, a gastrulação, ela pode ser definida como um processo que caracteriza uma mudança nesse disco bilaminar, através de processo de divisão celular, movimentos celulares e diferenciação celular, a gente vai ter a formação dos três folhetos embrionários primordiais, conhecidos como ectoderme, mesoderme e endoderme, formando, portanto, agora um embrião trilaminar. Então, o embrião deixa de ser bilaminar e passa agora a ser um embrião trilaminar. Então, somente para a gente relembrar, inicialmente a gente tinha um disco germinativo formando esse embrião, esse disco é didérmico ou bilaminar, porque ele é formado inicialmente por duas camadas, o epiblasto em azul e o hipoblasto em amarelo. Lembrando que nesse momento, durante a implantação, a gente vai ter formação de duas cavidades, a cavidade do saco vitelínico e a cavidade amniótica, certo? Entre essas duas cavidades, a gente tem esse disco embrionário bilaminar. Nesse momento, então, vai ocorrer a implantação. Quando a gente inicia a terceira semana, o que vai acontecer? Se a gente observar lá no epiblasto, lá no disco embrionário bilaminar, a gente olhar aqui na superfície de cima, olhando de cima, a gente vê que as células do epiblasto, elas vão começar a se reorganizar, formando uma estrutura aqui, na região mais caudal desse disco embrionário e na região posterior, conhecida como linha primitiva. Então, esse processo de aparecimento dessa linha primitiva vai indicar que esse embrião bilaminar está iniciando o seu processo de gastrulação. Então, a gastrulação é conhecida como o período de 3. Da mesma forma que a gente tem, durante a implantação, a gente, o processo acontece na segunda semana do desenvolvimento e é conhecido como período de 2. Então, a gente tem o blastocisto se diferenciando em duas estruturas, posteriormente, cada uma dessas duas estruturas vai se diferenciar em outras duas estruturas, surgimento de duas cavidades e assim por diante. Agora, no caso da gastrulação, para a gente fixar os eventos que acontecem, a gente pode considerar que é o período dos 3. Ou seja, vai acontecer na terceira semana do desenvolvimento, a gente vai ter a formação dos 3 folhetos geminativos ou camadas geminativas, que são quem? Ectoderme, mesoderme e endoderme. E a gente vai ter também a formação de 3 importantes estruturas que vão aparecer durante esse processo de gastrulação. Uma delas, que a gente já comentou, é a linha primitiva, que vai surgir aqui junto ao epiblasto. A gente vai ter também a formação de uma estrutura extremamente importante, conhecida como notocorda. E também a formação da placa neural. Isso tudo, esses processos, a gente vai ver ao longo da aula, como que eles vão ocorrer. Então, aqui a gente tem uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, mostrando esses 3 folhetos geminativos que se formaram. Ectoderme, as células são mais colunares. Mesoderme, as células são mais, tem um formato estrelado, elas são mais distantes umas das outras. E a endoderme, na qual as células são mais achatadas, pavimentosas. Bem, então, a gastrulação, ela vai dar início à morfogênese desse embrião. O que é a morfogênese? É o desenvolvimento da forma do corpo do embrião, na qual os primeiros tecidos, que posteriormente vão se diferenciar, eles são estabelecidos. Quem são essas 3 linhagens iniciais? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Bem, com o surgimento da linha primitiva, que a gente viu que vai ocorrer lá no epiblasto, considerando que, se a gente está olhando essa estrutura por cima, vou voltar aqui para a gente ver, a posição do disco bilaminar. Eu tenho a região posterior, a região dorsal aqui em cima, onde está ocorrendo o surgimento da linha primitiva, e aqui seria uma região ventral ao disco embrionário. Ou seja, se uma linha aparece nessa região aqui dorsal, na região mais posterior, região caudal, o que a gente pode supor? Que, se eu falei que aqui é região ventral e aqui é região dorsal, eu estou definindo o primeiro eixo desse embrião. Além disso, considerando que aqui é região ventral e aqui é região dorsal, e se eu estou olhando, portanto, de cima, eu consigo considerar agora o quê? Qual vai ser o lado direito do embrião? Qual vai ser o lado esquerdo? E, mais uma coisa que eu falei, a linha se inicia na região caudal, indo em direção à região cranial, ou seja, defino também posição cranial desse embrião e posição caudal, ou região anterior e região posterior. Com isso, a gente tem, então, a definição dos eixos embrionários desse futuro embrião que está começando a se desenvolver. Bom, então, como que ocorre o processo de gastrulação? A gente falou no começo da aula que a gastrulação vai ser caracterizada pela transformação desse disco embrionário bilaminar num disco trilaminar. Como que isso vai acontecer? Então, tudo tem início com o surgimento da linha primitiva. Então, a linha primitiva, aonde que ela vai aparecer? No epiblasto, certo? E a partir, então, desse epiblasto, a gente vai ter um acúmulo de células que formando essa estrutura chamada de linha primitiva e, a partir dessa linha primitiva, ela vai proporcionar a transformação desse embrião bilaminar num embrião trilaminar. Vamos ver como que isso acontece, então. Bom, durante esse processo, a gente vai ver que, para que ocorra a formação de todas essas estruturas, a gente vai ter muitas células se multiplicando nesse momento, migrando e sofrendo diferenciação celular. Ou seja, a gastrulação, ela é caracterizada por intensa proliferação celular, migração celular e diferenciação celular. Por quê? A célula vai ter que proliferar ali em uma determinada região. Aí ela vai migrar para achar a região que ela deve ser estabelecida. Se estabelecendo, ela vai começar um processo de diferenciação para originar uma outra estrutura, por exemplo. Então, ao longo do processo de gastrulação, a gente vai ver que vai existir muita movimentação celular. alguns tipos de movimentação celular recebem nomes específicos, que a gente vai ver como é que está ao longo da aula. Por exemplo, epibolia, intercalamento das células, invaginação, ingressão e involução. Além de poder ocorrer processos de convergência, divergência. Então, são todos os movimentos que vão permitir que esse disco bilaminar prolifere suas células, faça com que essas células cheguem no seu local de destino e lá elas podem se diferenciar, formando novos tecidos. Então, tudo vai começar na gastrulação com a proliferação celular, onde? No epiblasto. Então, por enquanto, a gente tem um disco bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto. Acabamos de ver o processo de implantação, embrião bilaminar. Vai iniciar o processo de gastrulação. Vamos ver, então, como que isso acontece. O primeiro evento que marca a gastrulação é o surgimento da linha primitiva na superfície do epiblasto, ou seja, na região dorsal do disco embrionário. A linha primitiva, ela é o quê? Ela é resultado da proliferação e migração das células do epiblasto em direção ao plano mediano desse disco embrionário. O que eu estou falando? Eu estou falando que as células do epiblasto aqui, elas proliferam e começam a migrar nesse plano mediano de ambos os lados, formando um acúmulo de células nessa região. Esse acúmulo de células, ele vai aumentando nessa região aqui, fazendo com que a linha primitiva vá aumentando de comprimento. então é assim que surge a linha primitiva. Aqui a gente pode ver um esquema mostrando a linha primitiva surgindo na região dorsal e caudal do embrião, portanto, na região dorso-caudal no plano mediano do embrião. O que está acontecendo? proliferação celular através de divisões mitóticas, migração dessas células, certo? Para a região aqui do plano mediano, essas células elas vão se alinhando ali por um processo de extensão e aí a gente forma uma estrutura chamada de linha primitiva. Então, quando a gente compara o embrião conforme ocorre o desenvolvimento desse embrião nos próximos dias da terceira semana do desenvolvimento a gente nota que a linha primitiva surge na região caudal e ela vai aumentando acompanhando o desenvolvimento desse disco embrionário como um todo. Aqui a gente pode ver a linha aumentando o seu comprimento. Na ponta, na extremidade dessa linha primitiva a gente tem uma estrutura chamada de nó primitivo. O que é o nó primitivo? Também é um acúmulo de células que fica ali finalizando essa linha primitiva. Esse nó primitivo também é conhecido como nó de Hensin. Nesse nó primitivo a gente tem uma pequena invaginação das células como se as células fizessem uma invaginação para o interior do disco. Essa região aqui vai ser muito importante para modificações que vão ocorrer nesse disco embrionário bem como esse sulco que surgiu aqui no meio dessa linha que também é uma invaginação. então a gente tem agora a linha sendo formada por uma estrutura que apresenta um sulco dentro dessa linha chamado de sulco primitivo e uma invaginação ali na região desse nó primitivo. então aqui a gente consegue ver imagens desse embrião nesse momento de gastrolação a linha primitiva se formando aqui e na região no limite dessa linha a gente tem o nó primitivo que indica então que é o limite superior dessa linha a linha primitiva ela vai se estendendo conforme ocorre o desenvolvimento do disco embrionário então se a gente notar aqui o disco inicialmente ele é mais arredondado ele é menor e posteriormente ele vai ficando mais ovalado ele vai aumentando o seu tamanho até onde essa linha vai se desenvolver ela vai se desenvolver mais ou menos até um pouco mais da metade do embrião então se a gente cortar aqui o disco embrionário mais ou menos nessa região que seria o meio do disco a linha primitiva passa um pouquinho dessa metade do disco embrionário então ela vai indo em direção a essa estrutura que a gente tem aqui que é uma membrana chamada de membrana bucofaringe a gente pode notar aqui a representação na membrana bucofaringe também conhecida como membrana orofaringe bem então quando a gente olha para a linha primitiva a gente vê que ela é formada pelo suco primitivo que é o resultado dessa invaginação das células do epiblasto e também a gente tem a invaginação na região do nó primitivo certo o que que é essa invaginação aqui ela vai ser chamada de foceta primitiva a foceta primitiva ela tem ela é contínua aqui com o suco primitivo tá então eu tenho um acúmulo de células aqui da onde vieram essas células do epiblasto e ocorreu uma invaginação no meio da linha formando o suco primitivo da mesma forma eu tenho um acúmulo de células aqui na região do nó primitivo que limita o final dessa linha primitiva e no seu interior ocorre invaginação formando a foceta primitiva tá então toda essa estrutura é a linha primitiva bom como a gente já comentou com o surgimento da linha primitiva a gente tem a determinação dos eixos desse embrião a gente vai determinar o eixo cefálico caudal ou seja na região ali que tem a membrana buco-paringe a gente vai ter região cefálica na região que apareceu a linha primitiva é a região caudal então definiu o eixo cefálico caudal ou céfalo caudal o que mais que a gente consegue definir qual é a superfície dorsal e a superfície ventral superfície dorsal é a região do epiblasto na qual apareceu a linha região ventral seria ali atrás certo atrás ali do embrião na região do hipoblasto com isso se eu sei que essa região dorsal eu consigo determinar portanto lado direito desse embrião e lado esquerdo tá com isso eu tenho os primeiros eixos desse embrião definido bom o que a gente notou que aconteceu aí no primeiro momento né a partir da proliferação celular das células do epiblasto no disco bilaminar no epiblasto as células proliferaram e elas começaram a migrar certo então esses movimentos que a gente vai ver ao longo do processo de gastrolação eles são conhecidos como movimentos morfogenéticos tá um exemplo de movimento morfogenético é a própria migração que a gente viu então as células ali do epiblasto né em outros momentos também que a gente vai ver essas células elas vão através do auxílio do seu citoesqueleto formando né protuberâncias que permitam que ela vá caminhando ali no tecido onde ela se encontra né então por exemplo eu tenho uma protuberância aqui formando um lamellipódio né através de feixe de equitina e através então da interação com o substrato essa célula consegue ir caminhando sobre a sua superfície tá e ocorre então o processo de migração celular o que mais que a gente viu que acontece em outro movimento morfogenético conhecido como invaginação a gente vai ver que durante o desenvolvimento embrionário esses movimentos eles são muito comuns né então o tempo todo a partir de agora vocês vão ouvir eu falar de processo de migração celular e invaginação celular tá e que a invaginação celular é quando eu tenho um tecido né ele está alinhado as células estão justapostas porém em determinado momento né através também da modificação do sítio esqueleto dessas células por exemplo eu posso ter um feixe de actina que contrate né uma vez que esse feixe vai contraindo eu vou fazendo com que a região apical dessa célula por exemplo ela fique menor em relação a sua superfície basal se eu fizer esse processo em várias células ocorre que a região apical de cada uma dessas células vai ficando menor em relação à base e com isso o tecido como um todo né que estava reto ali ele vai se afunilando e aí o que acontece a gente tem um processo de invaginação tá que é o que ocorreu por exemplo ali no meio da linha formando o sulco primitivo outro processo muito comum que a gente vai ver é chamado de epibolia o que que é a epibolia eu vou ter deslocamento ordenado das células do epiblasto em direção à linha primitiva e a foceta primitiva afim do que de que ocorra essa invaginação então em determinados momentos a gente pode ter células do epiblasto se tornando passando de públicas para mais chatas isso faz com que o tecido como um todo se estenda mais e recubra uma outra superfície esse processo é chamado de epibolia o que mais que a gente vai notar que acontece durante a gastrulação alguns movimentos como divergência celular e convergência celular o que que é convergência celular é quando a gente tem várias células partindo de vários locais diferentes e eles estão migrando para o mesmo ponto ou seja eu tenho movimentos que vão agrupar as células que chegam de um outro local por exemplo se eu pensar no disco embrionário na região do epiblasto o que que a gente tem proliferação das células por todo o disco e elas vão em direção ao plano mediano ou seja elas estão convergindo ali na região da linha estão partindo de vários locais e indo para um único ponto se a gente pensa no processo inverso a gente tem um movimento de divergência ou seja vamos supor que ali no momento na região da linha o que que pode acontecer essas células vão migrar elas estão todas ali no ponto da linha primitiva vão migrar e se espalhar pelo disco o que que elas estão fazendo elas estão se dispersando elas estão se movimentando por divergência certo então a divergência vai ser um movimento que vai permitir a redistribuição de células por exemplo no caso da linha primitiva que acabaram de invaginar ali tá ingresso celular o ingresso celular é quando a célula ela vai mudar o seu formato né então por exemplo ela é uma célula cúbica né que tá justaposta as suas vizinhas e aí ela vai perder o contato celular entre as suas células vizinhas vai mudar a sua forma e aí ela vai migrar aqui por entre essas células na qual elas estavam juntas ali tá e aí a gente tem uma migração celular individual e ativa para o interior do embrião então se a gente pensar que isso pode acontecer na linha primitiva eu vou ter o que eu vou ter passagem de células através da linha primitiva como a gente vai ver daqui a pouquinho tá então essa célula ela muda o seu formato ela perde contato com as células vizinhas e ela se desloca aqui por migração celular tá esse processo chamado de ingresso celular bom se a gente observar o que tá acontecendo na gastrolação muitos desses movimentos vão estar presentes né então como a gente falou a gente vai ter proliferação celular aqui na região do epiblasto migração em direção a linha quando essa linha formar vai ocorrer uma invaginação para formar o sulco primitivo na linha primitiva e essas células vão migrar certo elas vão migrar pela linha né vão através do processo de invaginação e elas vão começar a se espalhar ou seja teve inicialmente uma convergência uma migração convergência é ingresso celular e aí essas células se espalham por divergência novamente tá então esses movimentos morfogenéticos eles vão estar presentes com grande intensidade durante a gastrolação então se a gente observa nesse momento né da gastrolação o que a gente tem formação da linha primitiva aqui com o sulco primitivo a gente vai ter um processo de migração dessas células né ocorreu a invaginação migração por ingresso celular as células perdem contato com as suas células vizinhas muda o seu formato fica no formato que a gente chama de formato em garrafa que parece um pingo né de água aqui e aí essa célula ela se desprende e vai migrar para alguma região desse embrião tá através desse processo de migração a gente vai ver nos próximos slides que a gente vai ter a formação dos folhetos embrionários por exemplo uma célula que está migrando aqui se ela construir um tecido aqui embaixo ela vai originar por exemplo a endoderme se ela ficar aqui nessa região do meio ela vai originar a mesoderme e se ela permanecer ali no tecido de origem do epibasso ela vai originar a ectoderme então vamos ver como que esses processos vão acontecer bem como que a endoderme vai se formar tá então a endoderme é o primeiro tecido o primeiro folheto que é estabelecido nesse processo de gastrulação ocorrendo de forma quase concomitante com a formação da mesoderme tá então o que que a gente tinha lá no disco embrionário bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto se eu olhar na região dorsal do disco bilaminar eu vejo a linha primitiva se formando tá o que que vai acontecer essas células aqui do epiblasto pela região da linha primitiva elas vão começar a migrar através do sulco primitivo tá vão migrar pra onde através aqui vão sair do epiblasto e se colocar aqui embaixo mas o que que eu tenho embaixo a gente tem o hipoblasto o hipoblasto é considerado como uma endoderme temporário certo o que que vai acontecer uma vez que essas células do sulco primitivo migrem né através da linha primitiva elas vão deslocar as células do hipoblasto que vai acabar degenerando e elas vão ocupar essa região aqui formando um novo folheto que é a endoderme definitiva ou endoderme intra embrionária tá porém essas células que estão migrando aqui elas continuam esse processo de migração mas agora a endoderme já está formada portanto essas células vão se colocar onde? elas vão se colocar nesse espaço aqui ó tá então vamos ver como isso acontece ó elas continuam migrando né porém o que que aconteceu essas células já formaram a endoderme definitiva portanto agora elas vão se colocar aqui entre essa endoderme definitiva e o hipoblasto da onde elas estão migrando certo formando um recheio aqui entre essas duas camadas que é chamado de mesoderme intra embrionária tá então está ocorrendo o processo de invaginação dessas células e uma vez que essas células estejam aqui abaixo do hipoblasto elas vão começar a se espalhar elas vão migrar por divergência né por todo esse disco embrionário tá então nessas setas aqui a gente pode ver o caminho pelo qual essas células da mesoderme vão percorrer tá então eu estou espalhando essa mesoderme por todo o disco embrionário onde está embaixo do epiblasto está acima do da endoderme que acabou de se estabelecer então aqui novamente a gente vê essas células migrando certo então a gente tem endoderme definitiva e as células continuam migrando ocupando esse espaço então entre o epiblasto e a endoderme agora definitiva tá quando essas células se colocam nessa região elas se diferenciam formando então a mesoderme onde que vai ocorrer distribuição dessa mesoderme intraembronária tá dentro do embrão eu chamo de intraembronária então uma vez que as células estão migrando aqui através da linha primitiva elas começam a se espalhar por divergência e aí o que vai acontecer elas vão ocupar toda a região do disco exceto essa região aqui da membrana bucofaringe e de uma outra membrana que tem na região caudal que é chamada de membrana cloacal tá então se eu não tenho mesoderme nessas duas regiões membrana se eu fizer um corte sagital nessa região aqui e olhar o recheio desse disco embronário o que que eu iria ver eu iria ver aqui em cima né o epiblasto embaixo a endoderme que acabou de se formar e no meio quem a mesoderme certo epiblasto mesoderme e endoderme tá por toda a extensão do disco embronário exceto na região que a gente não tem distribuição da mesoderme que é onde membrana bucofaringe e membrana cloacal portanto se eu não tenho o mesoderme nessas regiões que tecido eu encontro ali eu encontro epiblasto e o endoderme recém formado da mesma forma aqui na membrana local eu tenho epiblasto encostado na endoderme porém cadê a ectoderme a ectoderme vai ser a própria epiblasto que permaneceu ali então as células remanescentes do epiblasto agora vão ser chamados de ectoderme e assim a gente tem agora formação desses três folhetos embrionários que vão formar por sua vez o embrião trilaminar ou seja a partir de um epiblasto pelo sulco da linha primitiva a gente teve formação da endoderme da mesoderme e o restante do epiblasto se diferenciou em ectoderme portanto o que a gente conclui que se a ectoderme mesoderme e endoderme vão originar todos os tecidos existentes no corpo daquele organismo todas as células do corpo do embrião são originárias da onde do epiblasto e o hipoblasto o que aconteceu com ele ele degenerou ele não vai fazer parte do corpo do embrião certo então a própria endoderme ela veio do epiblasto e não do hipoblasto com isso a gente tem num blastocisto o embrioblasto se transformando num disco bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto a partir do epiblasto a gente tem formação de um disco embrionário agora trilaminar constituído por ectoderme mesoderme e endoderme novamente aqui a gente pode ver que as células da ecto meso e endoderme já apresentam características distintas morfológicas as células da ectoderme são mais colunares da mesoderme elas são um aspecto mais estrelado e da endoderme elas são pavimentosas certo então tem aqui ó ectoderme mesoderme e endoderme tá e aqui a gente tem a linha primitiva acabando no nó primitivo ambos com uma invaginação ali dentro sulco primitivo e afocento primitivo tá bem mas se a gente voltar um pouquinho aqui ó o que que a gente nota nessa região aqui ó da linha primitiva que também não tem né onde ocorreu a entrada dessas células mesodérmicas as células mesodérmicas se espalharam mas nessa região aqui ó mais ou menos da metade pra cima do disco embrionário a gente também não vai ter mesoderme tá o que que isso acontece e que esse espaço ele vai ser ocupado por uma outra estrutura chamada de notocorda tá então onde vai surgir a notocorda da mesma forma que as células da endoderme e mesoderme migraram aqui pelo sulco da linha primitiva e se espalharam no nó primitivo o que que a gente tinha a gente também tinha uma faceta ali ou seja as células também podem migrar por ali quando essas células migram pelo nó primitivo como a mesoderme ela tá sendo espalhada aqui ó as células que estão migrando no nó elas vão acabar indo em direção à membrana bucofaringe num sentido mais reto nessa região aqui ó certo e com isso acaba formando um bastão de células esse bastão maciço de células é chamado de processo notorról cordal tá então o processo notocordal ele se forma a partir da migração das células oriundas do nó primitivo tá porém o que que a gente tem ali no nó primitivo a gente tem uma foceta certo que é uma depressão uma invaginação ali essa invaginação ela vai começar a acompanhar esse processo notocordal fazendo com que ocorra uma canalização desse bastão que até então era maciço tá então olha o que que acontece o bastão que aqui era maciço ele tá indo em direção a onde? à membrana bucofaringe tá ele é um bastão maciço porém a gente vai ter uma canalização a partir da foceta primitiva e aí ó esse bastão que até então era maciço se a gente fizer um corte transversal aqui a gente vê agora que ele tem uma luz no seu interior então ele era maciço mas a invaginação da foceta foi acompanhando essa migração do celular e acabou canalizando o processo notocordal tá então essa estrutura é chamada de canal da notocorda ou canal notocordal certo portanto a gente tinha um processo notocordal que foi canalizado formando um canal notocordal e esse canal notocordal agora certo ele vai começar a é interagir com a endoderme por quê? porque ele tá debaixo da ectoderme e sobre a endoderme tá então na região que o processo notocordal ele tá em contato aqui com a endoderme essas células aqui ó vão induzir a degeneração da endoderme nessa região em contato com o processo notocordal fazendo com que comece a aparecer pequenos espaços aqui esses espaços vão acabar confluindo e se isso tudo degenerar e que acontece a gente acaba perdendo o assoalho aqui desse disco hidronário portanto essa região da endoderme e essa região do processo notocordal ele vai acabar sendo perdido portanto de um canal notocordal que eu tinha perdeu essa região que tá em contato com a endoderme o que aconteceu abriu um espaço ali formando ao invés de um canal agora uma placa notocordal então aqui ó novamente esse processo de fusão e degeneração do assoalho do disco embrionário certo através do processo notocordal e a endoderme adjacente certo fazendo com que toda essa região aqui do assoalho se perca tá se eu olhar isso de forma transversal né eu virei aí pra vocês o que acontece a gente vê que o canal se abriu né e agora eu tenho uma placa notocordal tá lembrando que essa placa notocordal né anteriormente a gente tem endoderme adjacente aqui foi perdida essa região tá aí se a gente considerar que a estrutura tá em 3D né eu tenho endoderme aqui endoderme por tudo perdeu ali no meio certo portanto parte do processo notocordal agora a placa notocordal tá em contato com a endoderme certo então eu vou ter endoderme desse lado endoderme desse lado né e é isso que a gente vê aqui ó a placa notocordal conectada ao restante da endoderme ali só perdeu o endoderme aqui no meio nessa região aqui certo quando isso acontece quando se perde esse assoalho né dessa região o que a gente pode notar que a cavidade amniótica aqui ó de repente ficou em contato com a cavidade do sacro litelínico formando um canal que a gente conhece como canal neuroentérico esse canal é temporário e logo mais ele vai ser fechado novamente tá como que vai ocorrer o fechamento dessa estrutura aqui essa placa notocordal conectada à endoderme ela vai começar a sofrer um processo de fechamento e conforme ela se fecha se ela tá conectada com a endoderme adjacente a endoderme vai sendo puxada aqui junto com a placa notocordal uma vez que as bordas da placa notocordal se fundam e eu tô puxando a endoderme de ambos os lados aqui o que que acontece a endoderme passa a se tornar contínua novamente embaixo ali a geô debaixo do disco embrionário e a notocorda por sua vez ela vai se destacar certo então eu tenho é processo notocordal canalizou abriu formou uma placa essa placa vai fechar novamente vai se destacar e vai formar uma estrutura maciça novamente que é a notocorda tá onde tá essa notocorda ela tá sob a endoderme mas ela tá embaixo da ectoderme e do seu lado o que que a gente tem a gente tem mesoderme novamente aqui ó o processo de formação da placa notocordal né lembrando que eu tenho ectoderme aqui e a endoderme tá conectada aqui a placa notocordal uma vez que a placa notocordal começa a se fechar ela arrasta a endoderme adjacente de ambos os lados até que elas vão se encostar aqui né destaca o processo notocordal a placa notocordal e aí a gente tem o que uma continuidade novamente da endoderme que está abaixo dessa estrutura que se formou que é a notocorda que por sua vez está abaixo da ectoderme e aos lados a gente encontra a mesoderme tá com isso a gente formou novamente um bastão maciço chamado agora de notocorda tá essa notocorda ela vai ser uma estrutura extremamente importante para o desenvolvimento embrionário porque através do processo de indução ela vai mandar os sinais aqui fazendo com que os tecidos ao redor sofram uma indução e comecem a se diferenciar então a partir disso a ectoderme vai sofrer um processo de diferenciação e a mesoderme adjacente também tá que a gente vai acabar vendo na próxima aula tá nesse momento ainda durante o processo de gastrolação a gente vai ver que essa região logo acima da notocorda ela vai começar a se espessar o que a gente tinha ali a gente tinha ectoderme tá essa ectoderme que está logo acima da notocorda ela começa a se espessar e esse tecido agora espesso forma como se fosse uma placa certo e aí a gente vai ter formação de uma estrutura chamada de placa neural como a gente vai falar da diferenciação dos tecidos na próxima aula a gente vai ver melhor essa indução causada pela endoderme na ectoderme como na próxima aula a gente vai ver os processos de diferenciação desses três folhetos a gente vai deixar pra ver com maior detalhe essa indução da notocorda sobre a ectoderme na próxima aula tá como que vai se formar essa placa neural bom uma vez que a gente tem a notocorda formada que a gente tem mesoderme essa mesoderme vai sofrer processo de indução né da mesma forma que a notocorda vai induzir aqui a ectoderme a se diferenciar e aí a gente vai ter algumas diferenciações nesse tecido tá então com a formação da notocorda a gente tem o eixo primitivo do embrião definido né esse eixo que é formado pela notocorda ele vai dar uma certa rigidez nesse embrião uma sustentação no disco embrionário a notocorda ela vai fornecer sinais necessários pros tecidos adjacentes como a gente falou através do processo de indução fazendo com que ocorra o desenvolvimento de um esqueleto axial certo que por sua vez vai formar os ossos da cabeça e da coluna vertebral desse embrião tá então se a gente notar aqui ó a notocorda ela começa a emitir sinais aqui que vai induzir a diferenciação dessa mesoderme adjacente formando essas estruturas que a gente vê aqui ó certo que a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula tá é que mais que a notocorda vai fazer ela vai induzir a ectoderme sobrejacente aqui a ela a iniciar a formação do sistema nervoso central tá então na próxima aula também a gente vai ver como que esse processo acontece tá a notocorda como ela tá induzindo né mandando sinais pros tecidos se diferenciarem né e esses tecidos eles estão é sendo recebendo esses sinais da mesma forma tanto do lado esquerdo quanto do lado direito a notocorda vai acabar sendo a responsável pela definição da simetria bilateral que a gente consegue observar nos filos dos cordados tá é então aqui ó o processo de formação da notocorda como a gente viu saindo lá do processo do notocordal formou canalização placa notocordal a placa notocordal se fecha novamente arrasta a endoderme adjacente se destaca e forma a notocorda tá como a gente viu a notocorda ela vai funcionar como indutor primário desse embrião certo e a notocorda ela pode ser considerada como um derivado mesodérmico tá então se a gente pensar qual é a origem das células da notocorda ela tem uma origem mesodérmica é uma célula mesodérmica tá o que vai acontecer com essa notocorda futuramente tá então pelo processo de diferenciação da mesoderme a gente vai ter a formação das vértebras tá entre as vértebras a gente vai ter a formação também do disco intervertebral e aí dentro desse disco intervertebral a gente vai ter uma substância que parece uma geleinha ali chamada de núcleo pulposo esse núcleo pulposo é um resquício da notocorda que acaba ficando ali dentro de cada disco intervertebral entre as vértebras tá então o resquício da notocorda futuramente vai ser o núcleo pulposo do disco intervertebral entre as vértebras da coluna desse embrião que está se formando bom aqui só pra gente retomar o crescimento do disco embrionário como um todo como a gente viu o disco embrionário inicialmente ele é mais arredondado e aí ele vai ficando mais ovalado conforme ocorre o crescimento acompanhando o crescimento do disco embrionário o que a gente tem a gente tem o crescimento da linha primitiva também porém chega o momento que o disco embrionário ele vai continuar o seu desenvolvimento e essa linha primitiva não vai mais crescer por quê? porque ela já cumpriu a sua função qual é a função da linha primitiva? permitir a migração das células através do processo de imaginação certo? e espalhar as células ali abaixo do epiblasso formando o que? os três folhetos germinativos uma vez que os três folhetos germinativos estejam formados diferenciados não tem porquê essa linha primitiva permanecer ali no disco embrionário portanto ela vai acabar regredindo tá? então aqui novamente o disco embrionário está crescendo certo? a linha primitiva também está crescendo até o momento delimitada ali pelo nó primitivo só que depois que acontece o processo de gastrulação esse disco embrionário ele vai continuar crescendo certo? mas não tem mas por que essa linha primitiva continuar presente portanto ela vai começar a regredir tá? então ela vai ficando cada vez menor mesmo porque o disco embrionário como um todo está crescendo e posteriormente ela acaba degenerando tá? é importante que essa linha primitiva degenere por quê? porque ela já cumpriu a sua função tá? não precisa mais ocorrer diferenciação dos três linhagens germinativas ectoderme meso e endoderme então aqui a gente tem uma imagem desse embrião né olhando por fora o que a gente tem a ectoderme aqui a gente tem a região do processo mucocordal né que seria nessa região aqui e tá fazendo com que ocorra formação da placa neural que é a região da ectoderme que vai se diferenciar que a gente vai ver melhor na próxima aula tá? e aqui embaixo ó na região mais caudal do embrião o que que a gente consegue ver? ainda o resquício da linha primitiva tá? linha primitiva nó primitivo e o suco aqui primitivo então essa região aqui conforme o embrião como um todo vai crescendo ela vai acabar degenerando e sumindo da linha porém se essa linha não sumir a gente corre o risco de ter a formação de um teratoma né um teratoma chamado de sacro coxígio porque tá ocorrendo na região sacral região do cóccix tá? por que que se forma esse teratoma sacro coxígio por que ele vai se desenvolver a partir das células remanescentes da linha primitiva certo? ou seja se essa linha primitiva permaneceu aqui o que que acontece eu vou ter ainda diferenciação de células da ectomes do endoderme isso vai acabar se acumulando aqui nessa região que seria ali onde está presente a linha primitiva e essas células né elas são pluripotentes são células que tem a capacidade de se diferenciar em todos os tipos do tecido do organismo né portanto o que será que a gente encontraria se a gente fizer um corte nessa estrutura aqui e verificar no que que ela se diferenciou tá? se eu tenho considerando na linha primitiva formação de ectoderme mesoderme e endoderme possivelmente o que que a gente vai encontrar tecidos formados a partir da ecto meso e endoderme ou seja eu posso ter tecidos oriundos que vão originar todos os tipos de tecidos desse organismo normalmente isso é detectado ainda no ventre materno então através do tração o médico já consegue detectar a formação desse teratoma e quando essa criança nascer ela vai ter que passar por um processo cirúrgico para a remoção desse teratoma tá? Então aqui a gente consegue ver certo? A região do teratoma sacro coxígeno né? A gente consegue ver que ele é formado pelos mais diferentes tipos celulares e esses tipos celulares como são pluripotentes né? Inicialmente meso, ecto e endoderme eles vão originar diferentes estruturas porém sem uma conformação lógica então a gente pode ter formação de pelos unhas gordura cabelo ossos dentes etc tá? Então aqui ó às vezes esse teratoma ele pode ser mais causar maiores danos né? Pra criança né? Por exemplo aqui ó pode ter comprometido né? A região urogenital e região anal ali aí a cirurgia vai ser mais complexa ou às vezes é mais simples tá? De qualquer forma isso vai ter que ser removido e aí o tecido da criança aqui é reconstituído tá? Então se a gente fizer um corte ó a gente vê aqui ó cabelo gordura tecido sem formato definido ossos dente né? etc Bom recapitulando então tudo que a gente viu até agora o que que a gente pode ver das linhagens celulares e quais os derivados que estão se originando então a partir lá da clivagem né? O blastocisto ele deu origem a duas linhagens celulares que foram a massa celular interna conhecida como embrioblasto e o trofoblasto certo? Trofoblasto por sua vez vai se diferenciar em quem? Cito trofoblasto e cinciso trofoblasto A massa celular interna conhecida como embrioblasto vai formar um embrião bilaminar formado por quem inicialmente? Epiblasto e hipoblasto O hipoblasto como a gente viu na aula de implantação pode ser considerada como uma endoderme temporária ou extra embrionária certo? que vai formar a parede ali do saco bitelínico O epiblasto por sua vez ele vai originar os três folhetos germinativos então quem que ele vai originar? O epiblasto do embrião certo? Que por sua vez vai se diferenciar na ectoderme e no epiblasto também que a gente vê a formação da linha primitiva através da migração dessas células do epiblasto pela linha primitiva e que a gente vai conseguir formar endoderme que é a endoderme definitiva e também a mesoderme desse embrião essa mesoderme intra embrionária ela vai ser contínua com a mesoderme extra embrionária que a gente viu que se forma lá durante a implantação certo? E a partir também da linha primitiva mais especificamente do nó primitivo a gente tem a formação da notocorda pela formação inicial do processo notocordal de qualquer forma se a gente pegar aqui o epiblasto a gente vê que ele vai originar ectoderme mesoderme e endoderme ou seja os três folhetos germinativos são oriundos do epiblasto da embrião aqui a gente vai ter uma animação que vai mostrar tudo que a gente viu nesse momento então disco bilaminar formado por epiblasto e hipoblasto aqui eu tenho a cavidade amniótica e saco vitelínico no epiblasto do disco bilaminar a gente vai ver o surgimento de uma linha primitiva formado a partir da proliferação das células do epiblasto membrana cloacal membrana bucofaringe se eu fizer um corte nessa região eu posso observar a migração das células do epiblasto através da linha o epiblasto e hipoblasto as células começam a migrar substituem o hipoblasto e formam uma endoderme definitiva porém as células ainda estão migrando certo e aí elas vão se colocar entre o epiblasto e a endoderme recém construída e essas células por sua vez agora vão se diferenciar na mesoderme intraembrionária o restante do epiblasto se transforma em ectoderme a partir do nó primitivo a gente vai ter também o que formação da notocorda a mesoderme ela vai se espalhar por todo o disco embrionário a notocorda vai crescer em direção da membrana bucofaringe e aí a gente tem crescimento do embrião como um todo olhando com mais detalhes a formação da notocorda a gente vê aqui o processo notocordal se formando em estrutura maciça um bastão porém a partir da foceta essa luz vai entrando dentro do processo notocordal canalizando essa região a região de contato do canal notocordal com a endoderme vai ser perdida por degeneração forma a placa notocordal essa placa notocordal ela vai começar a se fechar e arrastar a endoderme adjacente formando novamente uma estrutura maciça arredondada que é a notocorda por um momento a gente tem ali o contato entre as cavidades amnióticas e sacro telínico e aí uma vez que o canal notocordal se feche a placa notocordal se feche a gente tem a informação da notocorda definitiva essa notocorda ela vai emitir sinais induzindo a diferenciação da ectoderme que a gente vai ver na próxima aula bem com isso a gente encerra a aula de hoje e eu queria chamar atenção para a gente ver como é importante o processo de gastrulação então o Volpert que é um autor de um livro de endrologia ele fala que não é no nascimento casamento ou morte mas a gastrulação é verdadeiramente o momento mais importante da sua vida então na gastrulação a gente vai ter formação de estruturas extremamente importantes dos quais a gente pode citar os três folhetos germinativos e mais do que isso a notocorda que vai permitir a indução e diferenciação desses folhetos promovendo as primeiras diferenciações desse novo embrião que está se formando então na próxima aula a gente vai ver como que a notocorda vai induzir esses processos de diferenciação e como que esses três folhetos que até então formam o embrião trilaminar o embrião plano vai permitir a remodelação das estruturas formando o embrião com uma estrutura cilíndrica tá obrigada pessoal e até a próxima e até a próxima